Música Um fala, outro comenta. E a todo momento os demais entram com pequenas pitadas sonoras para aquecer o diálogo. Eles são os integrantes do Bambu, um quinteto formado por músicos de diversas escolas que no palco se afinam. Música 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 Vitor Gonçalves, Josué Lopes, Bruno Aguilar, Bernardo Ramos e Alex Buck, separados um a um, carregam a própria história musical. Juntos formam o Bambu, um premiado quinteto de instrumentistas, compositores e arranjadores que no palco do instrumental mostram um afinamento musical regado a muita amizade e estilo. O Bambu 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 Amém. 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 Entre performances ousadas e muito rigor técnico, neste show, os músicos do Bambu apresenta um repertório formado por composições do primeiro trabalho do grupo. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 Bambu, a palavra que deu origem ao nome do quinteto, nasceu como os improvisos desses músicos, de forma bem natural. Veio dos letreiros da Casa de Jazz, onde eles deram a primeira canja. De lá, saíram com o grupo formado. Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Amém. 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 Amém.